Eu mandei um ET doido de volta pro Tower. Você acha que ele vai conseguir passar ou será que ele vai endoidar de vez? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Ai, meu Deus do céu. Prepare seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Vocês sabem de onde que eu venho? Não. É do sertão, gente. Acabei de falar. Ai, meu Deus do céu. Mas hoje é tudo bem com vocês? Aqui é o ET doido. Um beijo e um queijo. Hoje eu tô aqui de volta no Tower of Hell que vocês estavam pedindo. Olha aqui. Para de dançar. Que isso, menina? Tá achando que manda em mim? Eu vou te dar um chute nesse teu cabelo feio, hein? Eu estou sentindo uma treta. Mas enfim, hoje eu tô aqui. Só que não é o mesmo Tower que vocês pediram pra eu jogar. O tal do Pro Tower. Porque ele tem mais fases. Então eu vou passar isso aqui. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, entendeu? Porque me desafiaram a jogar o Pro Tower. E eu me sinto muito desafiada. Então eu vou passar aqui. Vamos lá, moça. Vamos lá que a gente consegue. Essa fase é o quê? Parece... Não sei. A gente tá girando no meio de uns brilhos, assim. Esses brilhos aqui não tem cara de ser uma coisa muito boa, sabe? Ai. Pois é, gente. Eu já morri. Mas sabe por que eu morri? Porque é pra você deixar o like aí no vídeo da Tanecha Franga. É isso aí, gente. Por isso que eu morri ali. Não foi nada assim que eu morri sem querer. Foi eu morri por querer, sabe? Foi tudo combinado. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui já tá acabando o tempo? Eu mal cheguei. Nossa. Eu mal cheguei e já tô acabando o tempo. Esse jogo tá querendo me prejudicar. Me burlar. Moça, você tá bem? Moça, é só subir, moça. Eu acho que não é muito difícil. Aê, moça. Gente, uma salva de palmas pra moça. Ela tá um pouco... Ela tá um pouco estranha. As pernas dela parece que tá flutuando. Não sei. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu já tô... Ficando mais louco do que eu já sou, sabe? Ai, meu Deus do céu. O que é isso? O que é que tem um negócio rodando ali? Tá parecendo cor de... Cor de roupa de médico, gente. Eu morri. Mas como eu falei, é tudo combinado. Não tem nada aqui. Não tem nada, assim. É tudo combinado. Eu não caí porque eu morri. Eu caí porque eu estava assim. Então eu pensei, ah, vou me jogar pra as pessoas pensarem que eu sou ruim. Mas na verdade eu sou bom porque quem me ensinou? Patanacha e franga. Patanacha e franga aqui. Me ensinou muitas coisas. Olha o TT aqui. Tá, vamos lá. Agora é pra valer. Aquilo ali era só um treino, entendeu? Era só pra eu aquecer aqui os meus músculos, assim. Minhas pernas. Pra eu ficar bem forte. Agora vamos pular nesse quadrado aqui que tem uns brilhinhos. Ai, meu Deus. Eu bati minha cabeça. Eu tive traumatismo ali crâniano. Gente, a moça já passou. Mas que rápida. Não! Olha, gente. É o seguinte. A beleza da moça, assim, me deixou muito doida, entendeu? Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Daí eu fiquei olhando pra beleza dela. Daí eu morri. Assim, ó. Foi bem assim que aconteceu. Foi bem desse jeito que eu morri, sabe? Eu só queria demonstrar pra vocês de novo. Aham. Gente, a Tachafranga vai ficar muito brava comigo. Porque ela demorou um tempão pra me ensinar a jogada e agora eu tô morrendo aqui no vídeo. Não contem pra ela, hein? Se eu ver alguém contar pra ela, eu vou ficar muito triste, hein? Ai, ai, ai. Como é que passa isso? Consegui. Me diz como é que é possível uma pessoa pular em cima de um bloco que tá na cabeça dela que é maior que ela. Não faz sentido, gente. Eu vou processar esse jogo. Já tô falando pra vocês. Isso aqui é uma farsa. Olha aqui um OTT, gente. Mas CT é humano também. É muito estranho. Aqui tem uma Gótica, um Emo. Gente, eu acho muito legal os Emos aqui no Roblox. Eles são muito diferentões. Eu sou toda amarela e eles são tudo pretos, assim, bem dark. Ai, ai, ai. E agora? Pulando ali nas rodelas. Não sei o que é aquilo. Parece umas porcas de parafusos, gente. Ai. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que aconteceu isso, gente. Quer saber? Eu vou comprar escudo daqui a pouquinho se eu começar a me irritar. Meu Deus, eu não cheguei nem na metade dessa torre aqui, gente. O que eu faço da minha vida? Eu espero que vocês tenham deixado o like aí pra minha careca, né? Porque vocês sabem que o like ajuda. E agora eu vou por aqui. A taxa franga diz que por aqui é melhor. Ai, meu Deus do céu. Tem que pular nesses quadradinhos aqui. Olha a humilhação isso aqui, gente. Falar pra vocês que é uma humilhação esse jogo. Você tem... Olha o tamanho aqui do meu corpo. E olha o tamanho ali do bloquinho que eles fazem eu pular. É uma humilhação. Isso aqui não tem inclusão. Não tem inclusão com os ETs. Com as pessoas, assim, mais quadradas. Eu tô bem... Eu tô bem triste. Mas eu vou passar só de raiva. Olha essa fase que vermelha. Parece um ketchup. Eu não sei se esse negócio mata, se ele assa. Eu não sei como é que acontecem as coisas aqui. Porque eu ainda sou muito noob. É a minha segunda vez jogando. Então, vamos lá. Eu acho que eu tô na metade, hein? Eu acho que eu tô na metade. Se vocês acham que eu vou conseguir, comentem aí forças. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Ai, esse treco laranja correndo. Ai, meu Deus. Ainda bem que minha coordenação motora tá em dia. Senão, eu já ia cair pro limbo. Aqui, agora tem que esperar. O ruim, quando eu pisar nesse aqui, o outro já vai ter ido embora. Isso aqui não é legal, não. Por que eles não deixaram um espaço menor? Ai, gente. Se eu fosse falar pra vocês todos os defeitos que eu vejo aqui nesse jogo, eu sei que ia demorar. Mas, como eu sou muito legal, eu não vou contar tudo, não. Porque eu tô aqui é pra passar. Meu Deus do céu. Como é que passa isso? Meu Deus do céu, gente. Eu não sei como é que eu fiz isso. Senhor amado dos ETs, 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 ETs. Ai, 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 agora. Eu vou tentar fazer o negócio que a Taracha Franga me ensinou, que é o tal do shift. Eu não sei se isso vai dar certo. Olha, gente. Eu sei girar. Eu consigo girar sem sair do lugar. Meu Deus do céu. Eu tô me sentindo muito, muito poderoso agora. Aqui. Ó, eu acho que ajudou, hein? Esse negócio da Taracha Franga. E como vocês podem ver ali embaixo, eu sou nível 1. Por quê? Eu sou ruim. Eu sou noob. Falta quantas fases. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eu vou ser shift, que eu não sei se o negócio da Taracha Franga é de shift. Ajuda, mas eu prefiro ir do modo... Ai. Do modo tradicional. E colocar escudo. Quem foi o lindo e maravilhoso? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Nossa, me deu até uma felicidade de passar aqui, ó. É só passar e ser feliz, porque eu não tenho que me preocupar com a minha careca, se ela vai ser torrada nesses negócios. Ai, mas eu caí. Não, calma, gente. Agora vai dar tudo certo aqui. Meu Deus. Eu me emocionei ali, porque colocaram escudo. Essas pessoas que colocam escudo no Tower deviam ganhar um prêmio de Nobel da Paz, porque elas fazem a diferença nos nossos corações. Eu acho que aqui eu vou ter que ir com o shift, que a Taracha Franga me ensinou. Ai, gente. Agora, agora sim. Eu vou pegar todo o meu poder aqui, todos os meus aprendizados com a Taracha Franga. E eu vou passar isso aqui. A última foi só... Era só um treinamento. Era só um trash. Um trash. Gente do céu. Vocês gostam desse jogo? Porque eu acho impossível eu gostar. Eu só me estresso aqui. Eu saio com uma dor de cabeça. Vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Cadê o negócio? Ai, lá vem a plataforma. Essas coisas de plataforma me dão medo, porque eu posso cair a qualquer momento. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui. Aqui. E foi. Ai, meu Deus. Bati a cabeça ali por um segundo, mas deu certo. Gente, mas esse negócio tá rápido demais. Meu Deus. É o The Flash. Ai, meu Deus. Pulei. Pulei. Gente, eu não sei nem o que tá acontecendo mais aqui. O importante é que eu não vou morrer se eu encostar nisso aqui. Então... Então tá tudo bem. Tá tudo de boa. Ai, meu Deus. Ok. Gente, olha lá o menino de óculos. Ele tá indo tão rápido. Ai, não. Eu perdi o negócio. Fiquei pra trás, gente. Enquanto eu espero, eu vou cantar uma música pra vocês. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Gente, eu amei essa música. Eu ouvi de uma tal de Juliette. Daí tinha uns vídeos assim que eram uns memes. Ai, eu fiquei ouvindo. Agora eu sou viciado. E agora eu sou do sertão também. Entendeu? Alguns momentos depois. Ai, gente. Calma aí que eu tô até... Tô até passando mal aqui. Meu Deus. Depois desse vídeo eu vou ter que comer um pastel. Inclusive, no último vídeo de Tower que eu fiz, eu disse que se eu passasse o Tower, vocês teriam que me dar o pastel. E nesse vídeo... Deixa eu ver o que eu vou querer. Eu vou querer um Kibe. Eu quero um Kibe. Comenta aí um Kibe pra mim. Eu nem sei se tem emoji de Kibe, mas você comenta aí a palavra Kibe que você vai estar me dando o Kibe. Ai, meu Deus. Eu não sei por que eu tô parando isso aqui, sendo que tem escudo. O menino já terminou. Será que eu vou ter a mesma sorte que ele? Olha, gente. Tô na última fase. Tô na última fase. Eu só tenho um propósito de vida. Meu Deus, ele ativou, gente. Esse menino... Eu não acredito que ele ativou. Ai, meu Deus. Falta pouco. Essa fase já passamos hoje. Só falta mais uma reta, gente. Será que eu vou conseguir? Se inscreve no canal do Taraja Franga, hein? Quero o meu Kibe, hein? Eu quero o meu Kibe, hein? Consegui, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito emocionado. Gente, é um foguinho. Aqui eu vou dançar no foguinho. Eu não vou ativar. Porque tem uma menininha ali vindo. E eu não vou ser que nem aquele moço ali que só pensa nele mesmo. E já ativou. Ai, gente. Aqui, ó. Merece mais uma dança. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá de Terlândia. Ó, gente. Aí, ó. Vem ela, gente. Meu Deus, a menina passou rápido, hein? Tava lá no rosto. Já tá aqui. Mas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí no vídeo da Tanaxia. Se vocês quiserem mais vídeos aqui de Toro, eu posso estar trazendo. Eu quero o meu kibe, hein? Vocês estão me devendo um kibe aí nos comentários. Se você estiver assistindo aí pelo computador pra até ver, tira uma foto e marca lá a Tanaxia no Instagram arroba natachia.oficial. É isso. Um beijo, um queijo. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí Se inscreva no canal.